Investimento que vale ouro, prata ou bronze. Atletas brasileiros que vão participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016 e dos Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá contam com o apoio do programa Bolsa Atleta. A rotina é puxada, 5 horas por dia de treino. A meta, uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá. De 6 a 7 da manhã, treino físico, aí eu vou para a aula, volto, saio. De meio-dia a 1 eu faço o treinamento físico, aí eu venho para cá, geralmente a gente começa aí umas 3 e meia, vai até as 6 o treino de Karatê. O brasileiro Wellington, de 24 anos, já coleciona diversos títulos de Karatê no currículo. Foi bronze no Pan-Americano do México em 2011, campeão do Pan-Americano de Karatê deste ano, e ouro no Sul-Americano do ano passado. Desde 2008, recebe o Bolsa Atleta do governo federal. O Bolsa Atleta vem para somar, né? É uma ferramenta hoje muito importante para a gente poder continuar treinando e seguindo. Além de Wellington, outros 589 atletas já foram selecionados para participar dos Jogos Pan-Americanos. Mais de 71% dos atletas brasileiros convocados recebem recursos do Bolsa Atleta. 333 bolsistas são da categoria nacional, internacional e olímpica. Os outros 84 recebem o Bolsa Pódio, a categoria mais alta. As inscrições para o programa são abertas no primeiro semestre de cada ano, para aqueles que se destacam entre os primeiros do país em seu esporte. O Wellington recebe o Bolsa Atleta na categoria internacional, a maior para esportes não olímpicos. Já as modalidades olímpicas recebem incentivos maiores, como o Bolsa Pódio. Essa categoria foi criada especificamente para os atletas com chance de medalha nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. O coordenador-geral do Bolsa Atleta explica que o Ministério do Esporte acompanha de perto os resultados das provas disputadas pelos bolsistas e espera bom desempenho dos atletas no Pan-Americano de Toronto e nas Olimpíadas de 2016. Para nós, a maior prestação de contas desse atleta é o resultado dele, é a manutenção dele dentro do esporte, é que ele, na hora de optar entre trabalhar ou permanecer no esporte, que ele tem essa opção. Então, o programa vem para auxiliá-lo nesse sentido. Então, para a gente é uma felicidade imensa saber que esse investimento está sendo bem feito, está sendo aplicado da forma que deve ser aplicado e o resultado dele é a maior comprovação de tudo isso. O Elton espera corresponder às expectativas e trazer o ouro para casa. Para mim, é muita alegria trazer esse título para cá, para a academia, para a cidade, para a minha família. E para o Brasil? Para o Brasil também.